Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também Agora tenho outra e tu tens outro Mas que pena, que pena meu bem Porque é que só te vi agora Quando já tens outro alguém E tu somente nesta hora Quando outra já me tem É triste ver o que perdemos Mas o destino assim o quis E hoje tudo o que podemos É tu e eu cantar assim Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também Agora tenho outra e tu tens outro Mas que pena, que pena meu bem Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também Agora tenho outra e tu tens outro Mas que pena, que pena meu bem O que é que só nos encontramos Quando o tempo é contra nós E só agora nos cruzamos Quando já não estamos sós É triste ver o que perdemos Mas Deus não nos quis juntar E hoje tudo o que podemos É só ficarmos a sonhar Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também Agora tenho outra e tu tens outro Mas que pena, que pena meu bem Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também Agora tenho outra e tu tens outro Mas que pena, que pena meu bem Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também Agora tenho outra e tu também Agora tenho outra e tu tens outro Mas que pena, que pena meu bem Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também Agora tenho outra e tu tens outro Mas que pena, que pena meu bem Tenho um coração de seda que te quer amar Tenho um coração de seda que não queres fingir O meu coração de seda vai te perdoar Tenho um coração de seda que te quer amar Tenho um coração de seda que não queres fingir O meu coração de seda vai te perdoar Não precisas de mentir Não precisas de mentir Não precisas de mentir Não precisas de mentir Não tenhas medo, meu amor, de confessar Sempre a verdade, mesmo que possa doer Porque o meu peito nunca te vai condenar Perdoa sempre qualquer erro por te crer Nunca te escondas o que tu fizeste mal Diz-lhe antes tudo, podes ter a redenção Mesmo o que seja o pecado original Se te arrependes, ele dá-te o seu perdão Tenho um coração de seda que te quer amar Tenho um coração de seda, não queres fingir O meu coração de seda vai-te perdoar Não precisas de mentir Não precisas de mentir Tenho um coração de seda que te quer amar Tenho um coração de seda, não queres fingir O meu coração de seda vai-te perdoar Não precisas de mentir Não precisas de mentir Não precisas de mentir Não precisas de mentir Graças a Deus que tenho um coração assim Nunca desiste de acreditar no amor É de um rudo misturado com o vestir E é seda pura, preso nas horas de dor Tenho um coração de seda que te quer amar Tenho um coração de seda não queres fingir O meu coração de seda vai-te perdoar Não precisas de mentir, não precisas de mentir Tenho um coração de seda que te quer amar Tenho um coração de seda não queres fingir O meu coração de seda vai-te perdoar Não precisas de mentir Um juramento, tu sabes que preciso de ouvir Estou tão carente, com medo e insegura de ti Volto a dizer, e se quiseres volto a jurar Que essa mulher, a minha vida não vai voltar Foi tanto tempo, que ela morou no fundo de ti Tem fundamento, o meu receio sabes que sim Volto a fazer, um juramento de alma e de voz Essa mulher, não voltará a estar entre nós Meu amor, jura Eu já jurei Diz-me Que queres mais Jura que és meu sempre se haja o que houver Amor, eu juro Mais uma vez Sigo Preciso ouvir Juro por Deus que esqueci Essa mulher Qualquer linha, quando lá foi o Porto Há uma chateira Os heróis, os graus entram um pelo outro Para elas não se interromparem Estou escondido. Presidente, servente, para a próxima, já não vai lá, Carolina. Vai, Brasil, hein? Isso é móvel, velho. Tá, velho. O que eu ia dizer? Olha lá. Pá, tem ali o melhor grupo que quer se falar. Não, não é preciso. É para si, é para si. É para si. É para si. Olha, eu vou pôr no YouTube. Põe-lhe outro link. Ele é contratado para ir para a Rádio. Não me admira nada. Papai Natal não dá porque ele não tem barba branca. Eu não sei porquê que ele levava este comboio, vinha para outro comboio e tu vês de passagem. Essa é que eu não percebi. Se há um comboio por cá, porquê que tu vês de passagem? Isso é só gastando de escola. Não sei. Não faço ideia. Não faz ideia. Deve ser alguém. Você assinou alguém a repousar esse combo? Melhor? O que é? Joel, está a chamar por ti. Fui demais.